Abre a jogada na direita para o Everton Santos Acompanhando de longe ali o Alain Everton Santos, ainda ele, tocou de calcanhar na direita Tem o cruzamento na área, olha a chance do Fluminense O GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Fluminense O garoto, Alain Depois do cruzamento na direita Ele chegou tocando no cantinho do goleiro Diego Alain, camisa 17 Tem pressa o Bencucci, ele coloca a bola na área Fernando Henrique tira de sopa, a bola vai sobrar para o Eric Flores É pressão do Flamengo Eric Flores fez o cruzamento para o Emerson de cabeça Olha a chance do GOOOOOOOL 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 Do Flamengo GOOOOOOOL O camisa 11 Emerson Aos 48 do segundo tempo Toca pro fundo da rede Empata o clássico no Maracanã E muda tudo novamente Nas semifinais da Taça Rio